Flagrante aqui na região central de Porto Velho, na avenida Dom Pedro II, um corpo do rapaz ali estendido no chão, informações de que acaba de ser baleado. Inclusive ainda está com vida a ambulância do SAMU com os paramédicos aqui que vão fazer os trabalhos, tentar socorrer essa vítima aqui que está ao solo. O SAMU constatou o óbito do rapaz que não resistiu aos ferimentos causados pelos tiros. Os funcionários e clientes que estavam no interior da distribuidora não quiseram gravar entrevistas, mas afirmam que momentos antes da tentativa de roubo, um homem entrou para observar o movimento. A polícia acredita que pode ser um cúmplice do rapaz morto. Este elemento tentou aqui um furto, tentou um roubo, quer dizer, esse estabelecimento comercial. Quando um transeunte verificou essa situação, iniciaram uma troca de tiro, um disparo, um confronto. O elemento efetou o disparo, efetou os quatro disparos contra o cidadão na moto, que a princípio é o miliante que estava tentando furtar o estabelecimento. Esses quatro disparos foram um na caixa torácica, um na cabeça e dois no antebraço. A polícia teve a preocupação de não divulgar a identidade errada do baleado, mas foi encontrado no bolso um cartão do SUS com o nome de Alifer Ferreira Tavares, de 20 anos, que já tinha passagens pela polícia. Os familiares chegaram momentos antes da liberação do corpo. As câmeras de segurança na frente da distribuidora poderão ajudar a identificar não só o homem que baleou o assaltante, como também revelar se ele agiu com um comparsa. A cena do crime foi periciada e o corpo levado até o IML da cidade.